Galera, me segue lá no meu Instagram, porque eu tô querendo fazer um sorteio do fone Bluetooth e também do S10 da Wish. Então corre lá no meu Instagram, me segue, curte a minha última foto e fala que você veio por esse vídeo, porque quando eu bater mais ou menos 5 mil ou 4 mil seguidores, eu vou estar começando a fazer os sorteios. No canal a gente já tá quase batendo 60 mil inscritos, então já se inscreve aqui também, porque tá vindo muito conteúdo, muita coisa bacana aí pra vocês. Então agora bora para o vídeo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E hoje, como vocês puderam ver aí, é mais um vídeo da Wish, daquela série que a gente tá comprando coisas lá na Wish. Estamos comprando smartphones, estamos comprando coisas gratuitas, muita coisa bacana que a gente tá comprando lá. E eu tô gravando tudo para vocês. Eu já ensinei vocês a comprarem por lá, por boleto, que o boleto, tem muita gente me perguntando, o boleto leva até 3 dias úteis para bater no sistema. Então vai ficar o pagamento pendente lá, mesmo que você tenha pagado no dia. Imprimiu o boleto, paguei hoje, não vai bater hoje. Vai ficar pendente até mais ou menos uns 3 dias úteis. Bateu os 3 dias úteis, com certeza vai constar o seu pagamento. Pode ficar tranquilo. Mas hoje nós vamos comprar por cartão de crédito. Eu tô aqui com o cartão de crédito da Nubank, que é muita gente tem esse cartão de crédito. Então eu nunca comprei lá por cartão de crédito, mas hoje eu vou estar tentando comprar junto com vocês e vamos estar vendo passo a passo de como que a gente faz para comprar via cartão de crédito. Creio eu que não precisa ser internacional, tanto que o Nubank, se eu não me engano, esse daqui não é internacional. Vamos estar tentando juntos aí comprar e vamos estar tirando dúvidas aí no passo a passo com vocês. Já disse, mas vou falar de novo, me segue lá no Instagram, porque eu vou estar realizando o sorteio do S10+, e também do fone Bluetooth. Mas a gente precisa atingir uma marca aí de pelo menos 5 mil inscritos, né? Pô, 5 mil inscritos não, 5 mil seguidores. Eu aqui no YouTube vamos bater 60 mil inscritos, já se inscreve se você não é inscrito. E lá no Instagram eu não tenho nem 2 mil seguidores. Então me segue lá que eu estou postando muita coisa legal, estou começando a ficar ativo no Instagram também. Então me segue lá porque eu vou estar realizando sorteios lá. Tem muita coisa legal vindo aí também, que são os itens gratuitos da Wish, que é aqueles que realmente são gratuitos, que você paga apenas 3 reais. Eu todo dia estou tentando fazer a compra, né? Todo dia estou tentando fazer a compra desses produtos, boto vários lá no carrinho e saio comprando tudo, mas a maioria é rejeitado. Então eu vou estar tentando também fazer um vídeo, vou estar fazendo um vídeo de como que você vai reembolsar esse dinheiro que você perde. Que você perde não, você deposita lá e depois tem como você tirar, porque às vezes você não foi o sortudo de comprar aquele produto de 3 reais. Vamos abrir aqui a minha Wish. Vou estar deixando também 2 cupons aí, para você ganhar até 50% de desconto na sua primeira compra. Bom, vocês agora estão vendo aí a minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui a Wish, para vocês verem o que eu estou tentando comprar lá de 3 reais. E também o que eu vou comprar agora por cartão de crédito. Vamos lá. Aqui é o dinheirinho que eu tenho na conta, 160 reais na WishCash. E é esse dinheiro que eu fico utilizando para tentar comprar as coisas gratuitas que aparecem para mim. A gente vem aqui, deixa eu olhar aqui o meu histórico de pedidos. Bom, no meu histórico de pedido está tudo aqui as confirmações das coisas que custaram apenas 3 reais. Olha só, eu paguei apenas 3 reais no frete. Ó, é promoção com quantidade limitada. É apenas um item disponível por dia com este preço. A primeira transação que for totalmente processada receberá o produto. Você será notificado em até 24 horas, se for o primeiro. No caso aqui, ó, o pedido já foi efetuado. Eles estão apenas confirmando. Até agora, eu não consegui comprar nenhum. Essa camisa aqui eu comprei por 10 reais, pagando só o frete, né? Por 10 reais, mas não é a situação dos 3 reais. Essa camisa aqui vai ficar bem bacana fazendo um unboxing das coisas da Wish, hein? Usando as coisinhas da Wish, ó, com essa camisa. Vai ficar legal, hein? Não estou sendo patrocinado pela Wish e vou usar uma camisa da Wish, mas... Tudo bem, eu acho que já foi até enviado, se eu não me engano, aquela camisa. Vamos ver aqui, ó. Ó, comprei também a mochila do exército por 3 reais. Muita coisa mesmo. Tudo que vocês verem aqui, ó, foi tudo por 3 reais. Eu estou tentando comprar muita coisa para conseguir pelo menos uma. Aqui, mais um fone bluetooth, celular... Aqui, os celulares já foram reembolsados. Eu não fui o sortudo de comprar por dia. Nem o casaquinho aqui do Pokémon, que também custou apenas 3 reais. Eu não fui o sortudo, mas eu já consegui o reembolso. Então, agora nós vamos tentar comprar aqui por cartão de crédito. Eu já adicionei aqui algumas coisas, que é o que muita gente tem me pedido. Eu trouxe muitos smartphones. Está tudo aqui, ó. Aqui as caixas. Um, dois, três, quatro e cinco. Tem um outro ali atrás, que eu já comprei cinco smartphones da Wish. Todos têm um box e o review. O review do S10 vai sair. Ainda vai sair ou essa semana ou na semana que vem. Então, fica ligado no canal para vocês verem o review desse S10. Será que ele realmente tem 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM? Não sei. Vamos descobrir aí no review. Vamos ver aqui, ó. Eu já separei uma coisa que muita gente tem me pedido, que é o tablet. Olha só esse tablet aqui. 320 reais. Um tablet de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Ele parece até um iPad, ó. O design dele faz lembrar muito o iPad. Ele tem câmera frontal e câmera traseira também. É bem parecido com um celular. Dá para você botar dois chips e cartão de memória nele também. Então, vamos estar comprando ele e esperar chegar para a gente ver se ele realmente também é bom. Para a gente gravar um unboxing e o review também dele. Comprei algumas coisinhas aqui que é para jogar Free Fire. A galera aí que curte Free Fire já fez um vídeo jogando Free Fire nos smartphones da Wish. E agora eu vou estar comprando essas pecinhas, esses acessórios, para ver se melhora a gameplay do Free Fire. Porque às vezes o dedo fica soando e isso daqui não deixa o dedo transpirar e melhora a precisão da mira aí. Galera, eu tive um pequeno problema aí com o tablet, mas eu já escolhi outras coisas aqui. E o tablet eu consegui comprar pelo Wish Cash, que era o dinheirinho que eu tinha lá. Eu consegui comprar o tablet. Então, aguardem que ele vai estar chegando. Eu vou estar fazendo o unboxing e o review dele. Então, agora vamos ver aqui o que eu vou comprar agora com o cartão de crédito. É o seguinte, tem um gatilhozinho aqui do Free Fire e do PUBG também, que serve para os dois. Para qualquer jogo de tiro, né? Esses dois gatilhozinhos aqui, que eu achei bem bacana. Para a gente ver se realmente vai funcionar. Eu já fiz um vídeo aí mostrando o Free Fire funcionando nos celulares da Wish. Se você não viu, dá uma olhada lá que está bem bacana. Alguns celulares rodaram, outros nem abriu. Então, confere lá para vocês verem se vocês têm dúvidas se eles rodam jogos um pouco mais pesados também. E também eu comprei, olha só, esse protetor de dedo, né? Está gravando isso para vocês quando chegar. E outra coisa aqui que todo mundo, muita gente me pede é esse drone aqui, ó. Que é um clone do Phantom, do Phantom, né? O Phantom 4 Pro. Ele é um clone e tem a camerazinha também. Eu comprei aqui na opção com duas baterias e uma câmera de 1080p. Que é Full HD no caso, né? Então, agora a gente está aqui na Wish para finalizar o nosso pedido. Se você quiser que você coloque meu código lá embaixo, que você vai estar ganhando até 50% de desconto. E agora a gente vai vir aqui, ó, Pagcom, aqui está escrito Boleto. A gente vai vir aqui, apertar aqui e vamos cadastrar o nosso cartão de crédito para a gente tentar passar ele aí. Vou estar colocando aqui meus dados e a gente volta para finalizar a compra. Então, aqui tem como você selecionar se você quer dividir no cartão. Olha só, uma vez sem juros, duas sem juros, três sem juros e até quatro vezes sem juros. Então, eu vou estar parcelando essa compra aqui em duas vezes sem juros. Vamos ver aqui se agora a gente consegue passar essa compra aí pelo cartão de crédito. Não é internacional, esse daqui é o cartão Nubank. Aqui, ó, ele pediu de novo para eu selecionar em contas parcelas. Vou colocar em duas. Deslize para pagar. Vamos deslizar aqui. Vamos ver se vai finalizar, hein? Esse daqui é meu irmão, galera. Já gravei em dois vídeos. Dois vídeos. Então, é isso aí. Meu pedido está a caminho. É só aguardar agora que eu vou estar gravando para vocês, fazendo um box e também o review desses produtos. Então, se inscreve aqui no canal se você é novo e me segue lá no Instagram também que eu vou estar atualizando vocês por lá. Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E me segue também! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.